Hello pessoas, tudo bem com vocês? Simbora pra mais um vídeo aqui da saga da feira mensal. Quem tá acompanhando meus vídeos sabe que eu já fiz um vídeo aí, já lancei um vídeo pra vocês falando sobre a nossa primeira quinzena aqui. Que no final, juntando com a segunda quinzena, a gente vai fazer os gastos aí total de quanto a gente gastou de feira mensal aqui em Portugal. Pra vocês terem uma base e um norte. Então iniciou a segunda quinzena agora. Hoje é dia 17 de setembro e a gente vai pra mais uma feira aí e acompanha pra vocês saber o total de desconto que a gente ganhou, como ficou essa feira mensal pra gente. Vamos somar tudo no final pra vocês aí ter um norte de quanto é a feira mensal aqui, baseado, claro, na nossa realidade. Simbora pra mais um vídeo, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ó, gente, aqui tem uma curiosidade. Se coloca uma moedinha aqui, ó, pra poder soltar o carrinho de trás e aí depois você tem que trazer o carrinho de volta pra pegar a sua moeda e aí mantém a organização dos carrinhos aqui, não é legal? Ó, soltou. Depois você vem aqui, pega a moeda de 1, 2 euros, 50 centímetros e devolve o carrinho. Bora, filho, fazer feira. É legal porque os carrinhos não ficam soltos por ali. Mantenha a organização, né, filho? Simbora! Carrinho quase. Aí, gente, já comprou a maioria das coisas. Daqui a pouco vamos pra casa. Tô aqui na seção do vinho, ó. Que é vinho. Tem bastante vinho. Vamos comprar agora só os laticínios ali. E partir casa. Gente, eu sempre gosto de comprar esses negocinhos aqui que é super ágil na hora de fazer. Super prático na hora de fazer as coisinhas. As cenouras já vêm tudo cortadinhas. Essa é a cenoura baby. O valor, 69 centímetros. E também tem um brócolis, ó. Tá com 60 centímetros. Tá bom o valor. Vai levar dois brócolis desse aqui. E o pingo doce, gente. Muito bom pra comer aí com o almoço, com o jantar. Aí depende. Tem pãozinho brasileiro aqui também, ó. 20 centímetros. A unidade de pãozinho brasileiro, ó. Então, gente. Chegamos da feira agora. Simbora para a segunda rodada aí. A segunda quizena do mês de setembro. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês quanto ficou essa feira aqui. Também foi um pouco grande, tá, gente? Porque aí a gente sempre compra o que tá faltando pra repor o restante do mês aí. E durante as semanas que a gente vai pegando as promoções semanais. Já adianto logo que já ganhamos também. Acima de 50 euros a gente ganhou uma promoção de 10 euros aí. Um desconto pra fazer na próxima semana. Então, o que a gente comprar aí se for acima de 10 euros. A gente vai ter esse desconto de 10 euros. Se for 10 euros, traz as coisas sem pagar nada. Porque ganhamos esse desconto nessa feira que a gente fez aqui. Que também deu mais de 50 euros. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Simbora. A única coisa que a gente comprou que não foi do pingo doce foi essa fralda aqui do mini preço. Que ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. A gente usa no Biel. E ela é bem em conta. Não tinha lá o número 4. E aí a gente teve que comprar no mini preço. Mas também é uma fralda muito boa. Compramos aqui papel higiênico, né? Que não veio na outra feira. Compramos também água sanitária. Muitas coisas que a gente não comprou aqui, gente. É porque ainda tem em casa. Muitas coisas que a gente não comprou na primeira feira, na primeira quisenha. É porque também tinha. E agora faltou e a gente tá tendo que repor, né? Tendo que comprar. Então, por isso que a gente divide assim em duas quisenhas. Justamente por isso. Porque aí vai ter quisenha que você compra uma coisa. Quisenha que você não compra outra. E assim vai. Compramos esse outro aqui. Que é um amaciador de roupas. Compramos esse aqui que tava na promoção. Muito bom, gente. Esse detergente. É muito bom ele. É bem concentrado. Dura bastante. Compramos um pato. Também tava na promoção. Muito cheiroso. Então, compramos esse cheirinho aqui pra banheiro. De frutas. Compramos um saco de maçã. Tava por 99 cêntimos. Compramos batata doce novamente. Limões. Batata inglesa. Uma manga. Tava muito linda a manga. Também tava na promoção. Trouxe. Mais bananas. Trouxemos dois sachezinhos desses. Duas caixinhas de uva. Sem grainha. Dessa vez da verde. Trouxemos brócolis. Muito bom. Pra almoço. Jantar. Já vem lavado. É somente colocar na pandelinha, né? No vapor. E aí eles despongelam. E fica ótimo aí pra uma refeição. Mão na roda. Prático demais. Igual essa cenoura aqui. Também compramos congelada. É a cenoura baby. Que eu mostrei lá pra vocês também. Não foi? No supermercado. Já vem tudo prontinho. A gente trouxe esse queijo ralado. Muito bom. Uma delícia. Parecido com o nosso aí do Brasil. Trouxemos mais dois queijos. Flamengo. Pra comer no pãozinho. Trouxemos o bacon. Mais um chourição. Trouxemos pães. Gente, aqui é o pão brasileiro. Que eu mostrei pra vocês também lá no supermercado. Deu 80 cêntimos. É 20 cêntimos cada unidade. Esse franguinho aqui a gente comprou pra almoçar. Sabe que a gente foi de manhã, né? Às 10 da manhã. Então, a gente não tinha preparado carne. E aí, a gente optou por comprar esse franguinho pra almoçar. Mas aí, vocês podem tirar da feira. Porque isso aqui foi uma coisa esporádica. Mas eu vou dar o total de quanto ficou, tá? Aqui compramos também 6 caixinhas de leite. Um fardo de leite. Compramos essa bolacha aqui da Tuk Tuk de bacon. Muito gostosas. Essa aqui de água e sal. Da marca Pingo Doce. Compramos pra experimentar. É bem baratinha. Então, vale a pena. Porque os produtos de marca branca aqui. Que é a marca do mercado. São muito bons. E um preço mais acessível do que, por exemplo, uma marca que não seja do supermercado. Comprei aqui vinagre de vinho branco. Compramos um óleo. Tava na promoção. Esse aqui é 100% girassol. Compramos um suco aqui natural. De frutas. Ananás e coco. Ananás, gente. Tem abacaxi. Compramos aqui de iogurte. Esse danone. Frutado. Que é o cremoso. Esse iogurte batido. Com pedaço de cereja. É uma delícia, gente. Também da marca do Pingo Doce. Muito bom. Compramos esse grego aqui. Da marca do Pingo Doce também. Já veio faltando um. Na verdade, já comeram. Compramos mais dois pequezinhos da danone pra obiel. Que ele adora esses danone. Compramos mais dois risóis de carne, gente. Muito bom. Compramos também mais outro de camarão. Mais um franguinho aqui. Bife de frango. Esse deu 520 gramas. O quilo é 7,69. E aí deu 4 euros. Esse pratinho aqui de bife de frango. Compramos nove frutinhas dessa aqui. Eu só coloquei quatro aqui. Mas na verdade, a gente comprou nove dessa. Compramos mais três bolachinhas. Daquela que eu disse pra vocês que é muito gostosinha. Aquela é fonte de fibra aqui, ó. É muito delícia pra tomar com café ou com leite. Quem gostar. Gente, isso aqui não faz parte da feira, tá? Mas eu vou dar o valor com isso tudo junto. Mas aí vocês tiram uns 15 euros. Porque veio também cerveja. Veio uma lâmpada que a gente tava precisando. Veio o franguinho, né? Que eu disse pra vocês. Pode tirar. Aqui o franguinho deu, ó. 5,54. A cerveja, né? Com seis. 2,99. As lâmpadas, 3,99. E a caneta bique. Acredito que tava por dois e alguma coisinha. Então, somando aí, vamos fechar em 15 euros aí pra tirar da feira. Porque não faz parte da nossa feira. Foi coisas incluídas, assim, específicas, né? E aí veio também o galo. Um azeite de 750 ml. Tava na promoção. Adiantei promoção. A gente pega. Compramos essa frutinha aqui, né? Que vem cheio de coisinhas dentro. Vem uva passa, vem ameduin. Vem fruta cristalizada aqui de abacaxi, o ananás. Vem aqui, ó. Esses disquetezinhos aqui de banana. É bem saboroso. Compramos também castanha de caju. A gente come muito isso aqui. Mais uva do que eu. E compramos outra uva passa, né? Que também tô usando pra lancha aí. E como eu tô agora na academia, tô incluindo aí nos meus lanches da tarde. Comprou aqui, ó. Uma barrinha de chocolate da marca Pingo Doce de amêndoas. Essa não é daquela que vem inteiras, mas também é muito gostoso. E pra mim que tô aí numa nova vida, mais saudável. Eu comprei essa barra aqui de 70% sabor laranja. Compramos também uma pasta de ameduin. Só ameduin, tá, gente? Nessa pasta aqui é muito gostosa. Essa manteiga de ameduin é 100% aqui, ó. Ingrediente ameduin. Então não leva mais nenhum ingrediente. Somente ameduin. Compramos mais duas latinhas de feijão preto. Mais uma tuk-tuk. Que diferente daquela de bacon. Essa aqui é sabor original. Sem sabor aderente, né? Compramos esse suquinho aqui, multifrutos. Vem com goiaba. Mas eu queria encontrar de goiaba. Não achei. Só achei no Lidl. Mas encontrei esse multifrutos aqui no Pingo Doce. Que também vem com goiaba. É uma delícia. Já tinha tomado dele. Também é muito bom. E compramos a tapioca. Que tava na promoção, gente. A tapioca hidratada. 500 gramas. Tava por R$3,19. Geralmente eu compro no mercado brasileiro. Mas já que estávamos lá. Preferi comprar lá. Porque também tava na promoção. Gente, passou batido. Mas eu também comprei aqui. Um desodorante pra mim. Da Rexona, tá? E aqui foi a notinha. Com todos os nossos produtos e valores. Vão vendo aí os valores. Os produtos. As quantidades. Dando pausa. Se tiver muito rápido aqui eu passando. Pra vocês terem uma noção aí de ideia. Aqui tá o valor do frango takeaway. Do frango assado. Deu R$5,54. Mas como eu disse pra vocês. Isso aí foi uma compra esporádica. Vocês podem aí tirar. Que não faz parte. A gente também não vive comprando esse produto. Aqui ó. Vão vendo. Tá dividido por partes. Padaria, charcutaria, congelados. Aí vocês vão ter uma noção de valores. E de quanto. E por quantidade, né? Queijo, bebida. Aqui também entrou a cerveja. Que a gente também não vive comprando na feira. Que também é coisa esporádica. Aí vocês podem tirar também esse valor da feira de vocês. Ou incluir. Não sei, né? Vai depender aí da. De cada família. Essa parte de bazar também, ó. Caneta, bic, cristal. 2,19. Tem uma poupança imediata de 70 cêntimos. A lâmpada LED. A gente também não vive comprando. Então pode ser retirada também. E o valor total deu 115,63 cêntimos. A gente poupou aí. De poupança imediata, 18 euros e 40 cêntimos. E também ganhamos aqui, ó. Os 10 euros pra usar de segunda a quinta-feira. Do dia 19 ao dia 22 de setembro de 2022. Gente, quando for usar, só se atentar a isso aqui, ó. Que tem alguns produtos que são excluídos, tá? Leite não entra. Sushi, álcool. Tem alguns produtos que não fazem parte aí. Pra você ganhar os 10 euros. E a fralda, gente, que a gente comprou no mini preço. O valor dela foi 5,49 aqui, ó. Só pra vocês entenderem, tá? Que esse vídeo é com o intuito somente de mostrar pra vocês os preços e os valores aqui das coisas em Portugal, tá? Baseado nos nossos gostos de consumo, né? Claro que cada família tem aí a sua preferência. Gostos, desgostos. Por coisas que pode incluir, não pode incluir, né? Alguns podem comer lactose, outros não podem. E aí outros podem glúten, outros não podem. E aí também cada feira, de acordo com a necessidade de cada família. É só pra vocês realmente ter um norte de quanto custa as coisas aqui em Portugal, tá bem? Vai ter mais vídeos, então. Fica aí comigo. Que daqui a pouco já já recebeu e vai ter mais vídeos sobre isso. Oi, gente. Aqui já é outro dia. Um vídeo dentro do outro. Pra mostrar pra vocês a comprinha que a gente fez com os 10 euros que a gente ganhou. Das compras que a gente fez anterior. Então eu voltei lá hoje. No dia 20 de setembro. Pra poder fazer essas comprinhas. Porque tem prazo de validade, né? Do dia 18 até dia 20 de setembro. Então eu tive que ir lá hoje pra poder fazer essa mini feira do que tava faltando. E aproveitar os descontos dos 10 euros. Não liguem que eu tô suada assim. Porque eu vim da academia e fui direto no Pingo Doce. Então a correria. E aí por isso que eu tô suada. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o que é que a gente comprou com esses 10 euros. Vou logo dizendo que passou um pouquinho. Mas a gente só pagou o que passou, né? Ganhei os 10 euros aí de desconto. Bom, gente. Com esses 10 euros a gente comprou um bacon. Tava na promoção. Um pãozinho brasileiro. 4 pãezinhos. Uma bandeja de ovos com 12 ovos. Um suquinho de goiaba aqui, ó, gente. Origem do Brasil. Goiaba rosa. Um gel de banho que a gente tava precisando. Outro gelzinho aqui, ó. Sabonete líquido. Dois tachezinhos desse aqui de morango e banana com iogurte. Da pingo 12 tava na promoção. Mais um pãozinho aqui de recheio de cacau pro lanche. Isso aqui também, ó. Mil que é uma delícia. Tava na promoção também. De frutas. 3 laranjas crackos. E 3 kiwi. E ameduin torrado. Ó aqui, gente. Quanto deu. Os produtos. Vão acompanhando aí que a gente vai somar tudo no final do vídeo. Pra fechar aqui nossa quinzena. A gente ganhou aqui, ó. O ação poupa mais. Que foi os 10 euros. E também as poupanças imediatas, né? Que aí é o produto que tá em promoção. Também tem desconto. Então o total deu 18,49. Mas com desconto de 12,42 cêntimos. A gente só pagou por essa compra 6,07 cêntimos. Então, gente. Essa foi mais uma comprinha aqui que a gente fez, né? Da segunda quinzena. Fica com a gente. Que no final a gente vai somar aí todos os custos que teve. Todos os gastos que teve com a nossa feira da segunda quinzena aí. E da primeira pra poder fazer o valor total da nossa feira do mês de setembro. Pra vocês terem uma base aí, um norte. De quanto ficou. De quanto é, mais ou menos, os custos das coisas aqui em Portugal. Gente, agora é o último vídeo de feira, tá, gente? A nossa última feira do mês. Hoje é dia 25 de setembro. Então, pra finalizar, realmente aí. Essas são as nossas últimas comprinhas aqui do mês de setembro. E vamos somar tudo pra saber quanto é que ficou aí a nossa feira mensal. Nesse mês de setembro especificamente, tá? Vou mostrar pra vocês a última feirinha da gente. E vamos somar tudo, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa última feirinha aqui, ó. Pra finalizar o mês de setembro. Vamos lá ver o que a gente comprou. Bananas, né? Uva. Dois coisinhas de morango. Mais ovos. Fralda aqui pra Ubiel. Tava na promoção. Compramos isso aqui pela primeira vez. Nunca comemos. Mas tava na promoção. A gente trouxe. Não faz muito parte da nossa feira. Mas essa aqui a gente incluiu. Batata doce da laranja. Muito boa essa batata, gente. É bem docinho. Parece girimum. Trouxemos cebolas. Tomates. Tuk-tuk. Um chocolate aí do preto. Do pingo doce. Danoninho aqui de cereja frutada. Mais iogurte aqui. Do pingo doce. Dois danoninhos aqui para o Ubiel. Que ele gosta. Quatro coisinhas de leite. Um suco da Compal. Laranja espremida. Compramos mais duas bolachinhas aqui. Pra lanchar à tarde. Mais três frutinhas aqui pro Ubiel. Um beijinho de 200 gramas aqui. Do Flamengo. Fatiado. E compramos também, gente. Esse picolézinho aqui da Que Bom. Que é muito bom. Dois. Um do chocolate. E um desse aqui. Só de limão. E também três latinhas aqui de atum. Gente. E teve também isso aqui, ó. Uma garrafinha de um litro de Pepsi Cola. Que eu tinha... Tava no congelador. Coloquei ali agora. Então vamos somar tudo aí. Pra saber quanto é que deu. Essa feira especificamente aqui. A última. Pra finalizar o mês. Vão vendo os preços. O que a gente comprou. Se quiser ver mais detalhadamente. Vai dando uma pausa. Que vocês vão ver tudo certinho aí. Os valores. E o total ficou 57,29 euros. O total aqui dessa comprinha. Dessa última comprinha aqui do mês de setembro. Então vamos fechar tudo. E somar aí quanto ficou a nossa feira do mês. Então, gente. Essas foram as notinhas que a gente comprou aí, ó. Na segunda quizena. Vamos incluir logo aí. Somar 256,87. Que foi da primeira quizena. Incluir aqui agora. 115,63 da segunda quizena. Mais 6,07. Mais 5,49 da fralda. Que a gente comprou a parte. No mercado mini preço. No meio do caminho. A gente comprou também. Um café, gente. Que deu 2,07. Esse de cima não conta. Porque foi cápsula. É pra outra coisa. Que a gente vai comprar a máquina. E aí já comprou a cápsula antecipadamente. Então não conta. É só esses 2,07 euros aí. Do café que a gente compra. E tá usando no dia a dia. Comprou também aqui. 7,95 euros. Saco de lixo. Água. Pão. Isso foi o que foi faltando. E a gente foi repondo. E a última feira, né. Do Pingo Doce. Que deu aquela. Que foi o valor de. Que deu 57,29 euros. E no meio disso tudo, gente. Teve duas notinhas. Que não vieram pra cá. Que eu comprei em mercados. 1,45 de bananas compridas. Bota aí na sominha. Mais 6,70. De cremogen. Uma tapioca que foi no supermercado brasileiro. Que a gente comprou. Que eu não incluí aqui. Não guardei a notinha. Mas é isso. E o total aí. Da primeira quizena com a segunda quizena. No mês de setembro de 2022. Deu 459,52 euros. Esse foi o valor que deu. Exato. Na nossa feira do mês de setembro. Baseado nas nossas realidades. Nas nossas compras. Nosso consumo. Nos nossos gostos. Então foi isso, tá gente. Então gente, esse foi aí o total da nossa feira mensal. Espero que vocês tenham aí aproveitado esse conteúdo. Tirado uma base pra vocês. Fazer mais ou menos uma comparação do que a gente tá gastando. O que vocês iam gastar mais ou menos aqui em Portugal. Das coisas que a gente comprou. Das coisas que vocês não comprariam. Então vai depender realmente de cada gosto. De cada particularidade. De cada família. E também de cada vontade de consumo. E também gente, não esquecendo. Que esse é um vídeo baseado na nossa realidade de vida, tá? Aí vai depender realmente aí de cada situação familiar. De cada estilo de vida. Então, aí realmente foi só pra vocês terem um norte aí pra se basear, tá certo? Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau gente. Tchau gente. Tchau gente. Obrigado.